Oi gente, o dia das mães passou e eu tava aqui arrumando a casa e encontrei um álbum de quando eu tava grávida e comecei a ver as fotos e lembrar de todos aqueles momentos que eu vivi com o Miguel na minha barriga e é incrível o quanto a gente passa a viver por eles e pra eles e não tem coisa melhor no mundo do que ver o Miguel bem e com saúde e eu fui convidada pela Sociedade Brasileira de Imunização a falar o quanto a vacinação já na sua gravidez é tão importante pro bebê, porque ele herda anticorpos da mãe, que são essenciais pra sua proteção contra doenças infecciosas graves e eu sou daquelas pessoas que morre de medo de vacina, de injeção, de tudo que envolva agulha, eu tenho muito medo e quando eu tava grávida, já ali no comecinho, a minha médica passou vários exames pra me fazer e também me alertou pra essas vacinas e na hora a gente esquece dos nossos medos e pensa só naquele serzinho pequenininho que tá crescendo ali todo dia e eu vim aqui falar pra vocês alguns mitos que existem ainda sobre essa vacinação na gravidez e o primeiro mito é que a vacinação traz riscos ao bebê o segundo é que a vacinação adoece e o terceiro, que eu acho que todo mundo acredita nele que a vacinação não é necessária se você não está em situação de risco então isso também é um mito e o quarto mito é que a vacina de influência dá gripe e a verdade é que todas as mães devem tomar a vacinação e quando você tá grávida e toma as vacinas, os anticorpos da mãe são transferidos pela placenta pro bebê e quando ele nasce é através do leite materno e todo esse cuidado com a vacinação na sua gravidez é essencial pra proteger o seu bebê já nos primeiros meses de vida dele então você, gravidinha que tá me assistindo ou conhece alguém que tá grávida não deixe de se vacinar, não deixe de passar essa informação pra frente e essas vacinas são gratuitas nos postos de saúde então é só você ir no posto mais perto da sua casa e informar que você precisa tomar essas vacinas que são a da gripe, a DTPA, que é contra a difiteria, tétano e a coquelute então é uma vacina que te protege de três doenças e a outra vacina é da hepatite B que eu vou deixar o site aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você se informar um pouquinho mais sobre as vacinas e o objetivo desse vídeo é aumentar o índice de vacinação nas gestantes no Brasil que em 2016 e em 2017 foi só de 34% então quanto mais pessoas souberem da importância e o quanto a vacinação pode salvar vidas a gente vai conseguir mudar esse índice no Brasil e eu fiquei impressionada com o quanto de mães que deixam de tomar essas vacinas por acreditar nesses mitos que eu falei pra vocês e foi graças a essa vacinação que o Brasil conseguiu eliminar a rubéola e a síndrome da rubéola congênita assim como o tétano materno e o tétano neonatal mas a gente ainda tem muito pra melhorar e a maior parte das mortes por coquelute é em bebês com menos de um ano de vida por isso que a vacinação da gestante é essencial pra gente poder mudar esse quadro aqui no Brasil então por favor, você que tá grávida se você conhece alguma amiga que esteja grávida e não sabe dessa informação por favor, compartilha esse vídeo com ela eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra você entrar tenta se informar um pouquinho mais vai no posto de saúde que tem perto da sua casa porque saiba que isso é muito importante pra sua saúde e a saúde do seu bebê e é o que eu disse pra vocês no começo desse vídeo quando a gente descobre a gravidez a gente só quer ver ele bem e com saúde e pra gente conseguir mudar todo esse índice que o Brasil tem com todas essas doenças é só a gente passar essa notícia pra frente então se você tiver alguma dúvida comenta aqui embaixo que eu vou te responder e tudo que eu souber a mais pra vocês sobre a vacinação eu vou compartilhando com vocês no Instagram aqui no Youtube também então é isso um beijo e até amanhã e aí e aí e aí e aí